Olá pessoal, seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais uma aula de informática aplicada aos serviços de informação do curso técnico em biblioteconomia. E hoje a gente tem a honra de ter conosco a professora Georgia Ramini, que é professora da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento de Ciência da Informação, e hoje vai bater um papo massa que é dentro da área dela. Ela estuda arte, tecnologia e também encabeça um projeto aí extremamente potente, um dos projetos revolucionários aqui no setor de ciência da informação e também em equipamentos sociais públicos e privados, que é o projeto ANAIA, professora Georgia, de letramento digital. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, porque hoje o assunto é justamente isso, inteligência artificial, tecnologia. Seja bem-vinda, professora Georgia. Obrigada, Davi, obrigado pelo convite, vai ter ótima nossa conversa hoje um pouquinho sobre esse tema. Ó, a gente precisa pontuar algumas coisas. Essa é a terceira aula da terceira unidade, mas essa aula, ela é um complemento do e-book, também dos fóruns oficiais dentro do AVA, o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, não se esquece, vai participar dos fóruns, vai ler o e-book, vai ver as novidades também que tem lá em avisos e outros fóruns também que são informativos, inclusive estágio para vocês. Não percam não, tá? E para iniciar aqui, falando sobre os chatbots, para dizer para vocês do que se trata, inclusive está até no e-book, mas para a gente rememorar. Os chatbots são softwares de inteligência artificial que simulam conversas humanas e têm sido cada vez mais utilizados em diversos setores da sociedade, inclusive na biblioteconomia, na ciência da informação, na arquivologia, em diversas disciplinas da ciência. O chat GPT, por exemplo, é um chatbot que utiliza a tecnologia GPT 3.5 e agora está até na versão mais atual, né? O GPT 4.0 da OpenAI, para criar respostas em linguagem natural, tornando as interações mais naturais e eficientes. A pergunta que eu já faço para você, professora Georgia, como é que tem sido utilizar o chat GPT dentro da universidade com os estudantes? Você tem incentivado eles a fazer esse uso ou é um uso assim ainda muito remoto, incipiente? Olha, qualquer tecnologia que a gente está introduzindo na sociedade tem a necessidade de a gente refletir quais vão ser as implicações éticas, né? A gente está num espaço de incentivar os indivíduos a refletirem, incentivar a pesquisarem. Mas é uma tecnologia, assim como qualquer uma outra, que a gente pode obter uma série de benefícios, né? Você utiliza o chat GPT, assim como qualquer uma outra inteligência artificial, como ferramenta para proporcionar esse início, né? De questionamento, esse início de reflexão. Ou para resolver algum problema que seja mais complexo, que você quer ali ter uma busca mais rápida e depois você vai fazer a edição, que depois você vai fazer o complemento e a revisão, que é o que a gente diz. Qualquer ferramenta tecnológica, ela serve para que a gente faça esse início de pesquisa, mas que depois ainda precisa de uma revisão humana. Bacana. Eu costumo incentivar a utilização também, porque eu acredito que é inevitável. É uma via que é inevitável o avanço da tecnologia, né? Então, é bom, é saudável que a gente consiga conviver bem com ela e eu incentivo eles. Mas eu percebo também que há um comportamento que tem causado nos estudantes, e eu não sei se você concorda ou discorda, se você vê de uma outra forma, que é o de poupar os esforços, poupar os esforços que são, inclusive, necessários, os esforços de leitura, de pesquisa, de fazer uma contextualização, já que a tecnologia, ela favorece isso. Você consegue perceber isso também? Ou tem sido ainda diferente? A gente tem esse próprio perfil do estudante, né? Do estudante não só de graduação, mas do estudante em outros níveis. Esse desejo de, com tecnologias, com suportes digitais, você poupar o esforço de pesquisa, de leitura, de esforço da própria capacidade humana ali de se deparar com resolução de problemas. Então, sim, a gente tem na universidade esse desejo dos alunos, e é uma própria tendência humana de aprendizagem. Tudo aquilo que pode facilitar a nossa aprendizagem, a gente tende a fazer. Sendo que aí tem uma observação importante. Na universidade, a gente tem ali adultos, né, que ainda estão se desenvolvendo, como pesquisadores, como futuros profissionais, como técnicos, bachareiros, iniciados, e que precisam desenvolver essa capacidade de resolver problemas, de fazer leitura de contexto, de fazer associação. Então, quando eu uso, e eu não estou falando especificamente do chat GPT, estou falando de qualquer tipo de ferramenta que vai diminuir essa capacidade de você resolver problemas, de você ter esse olhar um pouco mais resolutivo, um pouco mais amplo, analítico, né? Então, eu acho que a gente pode utilizar essas ferramentas, sim, mas a gente percebe que os alunos, ou qualquer uma outra pessoa que começar a ter acesso a essas informações, vai tender a querer resolver problemas de forma mais rápida. Sendo que ainda, qualquer ferramenta que se utiliza de inteligência artificial, a gente ainda precisa de revisão. Então, a gente ainda precisa ter a capacidade de fazer essa leitura. E aí, a gente precisa contemplar outros aspectos, né? Por exemplo, se eu utilizo uma ferramenta que tem inteligência artificial para resolver um problema organizacional. Problemas organizacionais, eles não são só teoria. Eles também estão relacionados, por exemplo, à cultura de uma determinada empresa. Então, o chat GPT, se eu peço para ele resolver um problema, ele vai dar a solução. Mas existem outras questões que são importantes para eu colocar essa solução ali em prática. E essa solução, ela também precisa de uma leitura humana, né? Se aquilo que foi dito por uma ferramenta, se ela faz sentido para aquela cultura, para aquele contexto, dentro daquele tempo e espaço. Então, o chat GPT, ele surge como um... É um dos exemplos, né? Como você falou, tem outros também, que é o BARD, do Google, Bing, da Microsoft, e dentre outros chatbots que podem nos auxiliar na construção de textos e revisão, né? O que me preocupa é que com a tendência de menos leitura, menos pesquisa, menos contextualização, há uma tendência de menor reflexão também, né? E em longo tempo, talvez isso impacte com a geração por conta desse nível de... Esse nível não, essa entrega, essa disposição de analisar, de criticar, de fazer relações complexas. Mas, para o universo da biblioteconomia, para a ciência da informação, para os profissionais da informação, de que forma você acha que pode ser utilizada essa ferramenta? Você até falou assim, na construção de textos, correção de textos, mesmo com o fator humano por trás. Você acha que, utilizando dessa forma, a gente consegue ter sucesso em atividades práticas dentro desse universo? Com certeza. Todos os profissionais, não só os bibliotecários, mas os profissionais da informação, de modo geral, eles conseguem se beneficiar. A gente já utiliza ferramentas que facilitam esse trabalho que é mais técnico. Então, o trabalho do bibliotecário, ele tem diversas áreas, né? Diversas atividades. Uma delas são as atividades técnicas. E toda atividade técnica que a gente pode utilizar tecnologias para automatizar ou para tornar menos trabalhoso, a gente vai se beneficiar. Um exemplo são os trabalhos de catalogação. A gente pode utilizar ferramentas, né? Os trabalhos de pesquisa, em que o usuário, ele tem uma necessidade informacional que o profissional da informação, ele precisa responder. Todas essas ferramentas, elas podem ser auxiliares e que facilitam o dia-a-dia do trabalho do profissional que está ligado diretamente ao usuário, né? Além de relatórios, atas, pareceres, né? Corrigir expressões, uma correção gramatical. Até para a criação, por exemplo, de conteúdo, que hoje é imprescindível para qualquer unidade informacional você ter uma comunicação com seus usuários ou potenciais usuários a partir de redes sociais. Então, a criação desse conteúdo, a criação do roteiro, né? A criação dos textos, você pode utilizar inteligências artificiais ou outras ferramentas parecidas. O segredo está, essencialmente, na forma como a gente constrói as perguntas, os comandos que a gente dá para que ele tenha uma resposta relevante? E algo que a gente já estuda dentro da biblioteconomia e dentro da área de informação e comunicação, que é eu saber quem é o meu público e o meu potencial público, e isso vai fazer total diferença na forma como eu vou perguntar e, consequentemente, na resposta e também eu saber qual é o objetivo, né? Se eu estou dentro de uma biblioteca e o objetivo é fazer mediação de leitura com os usuários, essa mediação de leitura, ela vai ser completamente diferente se ela for feita com adultos e se ela for feita com crianças. Então, consequentemente, a pergunta que eu vou fazer e como eu vou ter resposta vai ser diferente. Então, o usuário e o objetivo é o mais importante. E a forma como a gente pergunta também influencia muito, né? Isso a gente estuda na parte de lógica, organização da informação, informações hierárquicas. Gente, bacana! Georgia, muito obrigado por ter aceitado esse convite para bater um papo aqui com a galera sobre isso. Vocês vão encontrar muito mais sobre isso dentro do e-book, mas também nos canais da professora Georgia. Então, convida o pessoal aí para te seguir nas suas redes sociais. Obrigada pelo convite para esses debates relacionados à ciência da informação, inteligência artificial, tecnologia, arte, tudo aquilo que eu estou envolvido. Vocês podem acessar a minha rede social, a minha principal rede social de diálogo, que acaba direcionando para outras, que é o arroba Georgia Rami no Instagram. Valeu, gente! Um cheiro no coração de todos e até mais! Obrigado por assistir!